Olá, meninas e meninas do meu canal no YouTube, sejam bem-vindas para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago um vídeo de alongamento, de nível bem básico. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e... Aqui meu espaço ficou bem apertadinho. Mas espero que saia um novo vídeo. Fica lá, né? Fá com a ponta dos dedos chegando mais à frente que você puder. Back to the center. Volta. Força um lado. Bem lá na ponta do joelho. Força o outro lado. Eu tô completamente frio. Força os dois. Mantendo sempre a coluna reta. Agora, gente, com os braços, ó. Vamos fazer força. Pra descer a perna. Pegando aqui pelos calcanhares. Abriu as duas pernas. Abri as duas pernas. Gente, meus pássicos muito apertados. Eu não tenho pra fazer conta do pé. Lateral. Tão. Frente. Tão na pelo meio. Lateral. Tão na pelo meio. Frente. Meio. Vamos abrir mais as pernas. Meio. Enche. Vira. Respira bastante. Um rabo. Para frente. O outro lado. Vira. Vira. Meio. Meio. Um. 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 Volta. O lado. O outro lado. O outro lado. O outro lado. Meio Volta Relaxa as pernas O espaço para mim foi bem apertadinho E já lá na frente Olha, eu estou com bem pouquinho espaço Mas espero que vocês consigam estar visualizando bem Corpo sempre muito bem alinhado Isso é muito importante no progresso de flexibilidade Já que esse é um vídeo bem iniciante Vamos buscar ela E aí E aí E aí Então, vamos lá. Alinhe o pé com os braços. No fundo do joelho. Dobra de trás, estica da semente, as duas esticadas. Tudo pelo outro lado. Bala na frente. Esse tipo de exercício, middle split, que significaria divisões intermediárias, eles são muito bons para abertura, então, considerando esse exercício bem simples, de nível bem basiquinho, é um bom workout, é um bom exercício diário que você pode estar fazendo a mão na sua casa. Então, é importante assistir esse tipo de vídeo, não só assistir, como praticar também. Eu estou completamente fria, não estou nada aquecida. Soltou. Vou dar uma na frente novamente. Esse espaço está muito apertadinho, mas eu vou dar um jeito nisso, em breve, para vocês. Viu? 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 Do outro lado. E aí, você vê que a cada repetição, vai ficando mais fácil de executar o exercício. E aí, você vê que a cada repetição, vai ficando mais fácil de executar o exercício. E aí, você vê que a cada repetição, vai ficando mais fácil de executar o exercício. E aí, você vê que a cada repetição, vai ficando mais fácil de executar o exercício. E aí, o espaço está muito curto, gente. Mas, a gente não tem ideia. E aí, você vê que a cada repetição, vai ficando mais fácil de executar o exercício. E aí, você vê que a perna é com o braço oposto. E aí, você vê que a perna é com o braço oposto. Veja como o calcanhar, ó, fica exposto pra fora, bem onde, ó. E aí, você vê que a perna é com o braço. E aí, você vê que a perna é com a perna é com a perna é com o braço. Passa o meio Mesma coisa, pega ao lado Frente Deveria o super escape, tá bom? Pés em flex, se eu pudesse fazer o ponto, não assumiria a nossa posição Lindo ao meio Volta Relaxa as pernas Borboleta Desfala o pé Bate, 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 bate Força o lado Força o outro Desce lá na frente Segunda seguida na cabeça Sobe devagar De novo, força o lado Esforça o outro Alonga a coluna Pés esticados em ponto E fico no suplex Se conseguir pegar na ponta dos pés Pés em flex agora Não encostando os calcanhares no chão Joelhos hiper esticados Pés em ponta novamente Volta devagar E agora Chegou a hora que a gente queria De poder deixar o braço para trás E agora Vamos Enquistando No calcanhar Inspira 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 E aí No calcanhar No calcanhar E aí No calcanhar E aí E aí E aí todos os seus amigos, todas as pessoas que você acha que precisam de um pouco mais de flexibilidade, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, sigam no Instagram, tá? Tá aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E beijos, até a próxima. Ah, não esquecendo, tá? Temos novidades pro canal em breve, abriremos um novo quadro, tá? Ó, a diquinha é que é verão, tá? Porque o verão no Rio de Janeiro é uma coisa que bomba, então... Ai, esqueci de plantar essa novidade. Então em breve teremos vídeos também no formato desse tema. E eu já estou criando esse conteúdo. Não esqueça de deixar seu comentário para novos vídeos. Beijos, até a próxima.